O presidente fez mais uma vez para a bancada, sim, agora para a bancada. Ele tinha feito várias vezes, na reunião de domingo, uma explanação de todo esse quadro político que o envolveu nessa discussão. E hoje ele fez a mesma explanação para a bancada e depois deu a palavra para cada senador. Todos os senadores se manifestaram, todos que estavam lá se manifestaram, dando apoio irrestrito ao presidente. Mas é uma reunião demorada, porque 18 senadores se manifestando. Uma crise, ninguém pode esconder e dizer que não há uma crise grave no Brasil. E não é apenas uma crise política. É uma crise política, uma crise econômica, uma crise dentro de todas as instituições brasileiras. Então isso nos preocupa. Mas o presidente reafirmou e reafirmou o seu propósito de continuar fazendo as reformas, reafirmou o seu compromisso com o país e de continuar até o dia 31 de dezembro de 2018 como presidente do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí